O meu pai, no período que ela estava internada, ele também esteve internado e ele se recuperou da Covid, ele tinha uma doença pré-existente que ele ia começar o tratamento, que era o câncer. Então, quando ele saiu do tratamento da Covid, que ele tinha se recuperado, ele dois dias depois foi internado de novo, porque o câncer dele tinha se generalizado por todo o corpo, não tinha mais como continuar o tratamento, nem começar. O que antes dava, não dava mais bem rapidamente. Então, dois dias depois do falecimento da minha mãe, meu pai foi internado e a gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, né? Porque eu, por exemplo, minha mãe tinha falecido há dois dias e já tive que estar com meu pai no hospital, não tive nem oportunidade de chorar, nem nada do tipo, porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, né? Eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que mostrar força, né? Então, ele passou, acho que foi 13 dias internado e veio a óbito também. Foi uma diferença de 14 dias do meu pai e da minha mãe. Quando meus pais faleceram, a gente não perdeu só os pais, a gente perdeu uma vida, uma vida de alegria. Eu costumo dizer que a gente vive uma vida de alegria, com momentos de tristeza, uma vida normal, sempre tem alguma coisa assim. Mas hoje a gente vive uma vida triste, com uma ou outra coisa que deixa a gente alegre. Então, eu penso dessa forma. A minha mãe, ela era minha mãe, mãe da Juliana, minha irmã de 11 anos, mas ela era mãe de muitas outras crianças, né? Porque minha mãe era articuladora de uma rede, que é a Rede Amiga da Criança e do Adolescente. Essa rede que tem várias organizações não governamentais, que cuida dos direitos das crianças, luta pelos direitos. Então, ela, por muito tempo, foi uma pessoa que lutou por esses direitos, mudou muitas histórias. Então, a gente foi uma perda que extrapolou o convívio familiar, não foi só dentro da minha casa, na minha família. Por ser uma pessoa importante socialmente, é uma perda que extrapolou realmente, menos uma mente, nesse sentido. Eu e meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde quem conhece sabe, onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. E eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa. A partir daí, eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela, assim como para ela, ela não poderia ficar sem mim. Então, a gente... Eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que eu passaria, de que ela estaria comigo o tempo todo, e ela também queria estar comigo o tempo todo. E aí, faltando uma semana para o meu pai poder se vacinar, porque não tinha vacina ainda, ele acabou contraindo o vírus. No dia 18 de março de 2021, a gente teve que levá-lo para o hospital público e ele foi internado. A última vez que eu vi meu pai foi quando a minha irmã, que estava acompanhando ele na internação, fez um vídeo para mim e ele falou comigo ainda. A gente ainda estava achando que ele ia sair dali e ficamos esperando por isso. Só que a minha mãe também contraiu o vírus. Infelizmente, ela também estava contaminada. Ela tinha o plano de saúde da Prevent Senior. Meu pai não tinha, mas ela tinha. A gente já... Ela era associada já há 15 anos da Prevent Senior. E a gente tinha muita confiança nesse plano. Ela teve... Passou por alguns tratamentos de câncer, porque ela teve dois cânceres, mas ela conseguiu superar, ela ficou... Já fazia um ano que ela tinha tido alta. E aí a minha irmã, que eu ainda não tinha chegado, né? Eu só cheguei no dia 19. Minha irmã fez a chamada de vídeo com a Prevent Senior, aquela telemedicina. E aí não fizeram nenhum exame com ela e ela acabaram mandando o kit Covid para ela. A gente recebeu esse kit Covid e começamos a medicá-la. Obrigada. Mesmo sabendo que a gente tinha algumas dúvidas sobre todos esses remédios que não eram eficazes, mas como você vai falar para uma idosa de 71 anos que confia no convênio, que aquele remédio que o médico mandou para ela, para cuidar dela na cabeça dela, esse remédio não estaria fazendo nada. Nós começamos a dar o remédio para ela. E nesses dias eu já estava já em São Paulo, já estava em 19 de março. E uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção é que eu estou falando de 2021, nós não estamos falando de março de 2020, porque março de 2020 ainda tinha muita dúvida, né? Março e abril. Mas com relação a tudo, como que a gente iria combater essa pandemia, mas nós estamos falando de 2021. Então esse kit, ele vinha hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, conchicina, vitamina C com zinco, vitamina D e suplementos alimentares. O meu filho, sabe, que o nome dele é Hugo Dutra do Nascimento Silva, filho muito amado, muito companheiro, um jovem de 25 anos que trabalhava em três empregos. Ele era professor de dança de salão, ele era DJ também nessa área e trabalhava como na área de informática. Então, muitas vezes eu tive que esperá-lo acabar um baile e pegar ele duas horas da manhã, esperar lá e deixar ele no trabalho dele às quatro horas. E uma menina até do trabalho dele um dia me falou, cara, quantas vezes eu cheguei e encontrei o Hugo dormindo lá, porque cinco horas ele já tinha que estar e às vezes ele estava trabalhando até as duas horas. Então, o que eu quero falar é mais de amor à humanidade, sabe, indignação, mas principalmente de amor, porque aquele meu ato, aquele dia na praia, de recolocar aquelas cruzes, estava sozinho, tinha muita indignação. Mas eu quero deixar bem claro para todos que não tinha nenhum sentimento de ódio nem de raiva. Pelo contrário, é um sentimento de muito amor, entendeu? Eu vou falar pelo ato primeiro. Eu estava, aquele dia eu não participava do ato. Eu estava saindo da Covid, estava muito fraco e o médico falou, Márcio, vai na praia tomar um pouco de vitamina D, porque para você se recuperar um pouco. E eu não tinha até nem tanta força para ir, porque minha esposa tinha que me levar, me ajudar. Aí resolvi ir com ela, fomos. Quando eu vi o ato da ONG no Rio de Paz, eu vi de longe, eu vi umas cruzes, eu me lembrei, caramba, já completamos 100 mil vítimas. Quando eu vi aquele ato, eu fiquei um pouco consternado assim, caramba, lembrei a coisa do meu filho. E quando eu cheguei perto, eu senti uma felicidade, eu falei, caramba, alguém está fazendo uma homenagem às vítimas. Fiquei super feliz. Mas quando eu cheguei perto, eu vi um grupo, e quero enfatizar bastante, numa, tinha mais ou menos, umas 60 pessoas, mas era um grupo de 5, 6 pessoas hostilizando muito, hostilizando e falando um montão de besteira. E, assim, era uma coisa até irracional, porque ali era uma homenagem às vítimas. Pareciam que aquelas pessoas eram inimigas do que estava acontecendo. E, eu já tinha antes, eu quero relatar, que eu tinha antes tido um problema muito grave, para mim é grave, porque toda vez que eu tenho esse sentimento de raiva ou ódio, para mim é muito grave. Eu, em três dias enterrado meu filho, é um desabafo, tá? Não estou querendo acusar ninguém, sabe? Mas, três dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo, eu não guardo datas, porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase, e daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração, e daí que seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio, mas isso me fez muito mal, muito, muito mal. Então, eu já tinha tido alguns embates, porque três dias meu filho morto, teve um pronunciamento e aquela confusão, e as pessoas gritando, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, e uma pessoa estava com um megafone gritando, e daí, 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 alto. Eu desci, porque eu me senti muito ofendido com aquilo. Aí, quando eu cheguei lá, eu descobri quem era pedir para a pessoa parar, e a pessoa não parou. Então, foram criando feridas, sentimentos, que me fizeram muito mal durante um tempo. Quando eu cheguei, isso foi um dia, uma semana antes de eu ir à praia, que foi, eu acho, um momento, um domingo. Quando eu cheguei, ali, eu tive um ato de desespero, perdi a razão, porque eu não aceitei aquilo, sabe? E foi contido pelas pessoas da rua, mas eu estava com muito sentimento, era muita dor, sabe? Era muita dor, era muita tristeza. Não dava, não dava. Eu falei para o cara, pô, cara, meu filho morreu, cara, você vai ficar gritando, e daí? O cara, grita, mito, eu aceito isso, eu aceito a diversidade, eu aceito qualquer coisa, sabe? Eu não estou aqui para coisar, mas pô, tá, e daí? A minha irmã, ela não morreu especificamente por causa do oxigênio. Na situação clínica que ela estava, se ela continuasse na enfermaria clínica, com oxigênio a 100% como ela estava, porque eu a monitorava, eu monitorava os sinais vitais dela, verificava a glicemia, a saturação, todos os dados, o oxigênio já não dava mais resultado. Ela precisava, em três, em cinco dias de sintomas, na fase inflamatória da doença, ela precisava de UTI. Infelizmente, a UTI demorou dez dias enquanto ela estava no hospital. O oxigênio, infelizmente, ou felizmente, nós tivemos, como vocês viram na mídia, doações de artistas. Eu vi, porque tem um, através da mídia local, a chegada de oxigênio através das Forças Armadas, mas não era o suficiente, porque a cidade inteira estava doente. A cidade de Manaus virou um deserto. As únicas pessoas que andavam em Manaus eram os profissionais de saúde e a polícia e os serviços essenciais. Porque se a população toda adoece, você pode mandar uma grande quantidade de oxigênio que você não vai resolver. Se a paciente está com uma lesão já muito grave, o oxigênio não vai resolver. A minha irmã ficou cinco dias com o oxigênio a 100%, com o reservatório. Ela não passava de 85% de saturação. Então, o oxigênio, naquela situação dela, não ia resolver. Infelizmente, demorou os leitos de UTI, porque ela foi para a UTI, ela internou no hospital dia 16. Ela foi para a UTI dia 22 de janeiro. Durante essa semana inteira, ela chegou a saturação de 55%, porque o oxigênio acabou e nós tivemos que comprar, a família se juntou e compramos o oxigênio. Porque todo o oxigênio mandado pelo governo federal, por todas as pessoas que foram benfeitoras, não foi o suficiente, porque era uma grande quantidade, mas infelizmente o número de doentes era bem maior do que a quantidade enviada.